Oi meu nome é Luziana Lully Brasil e eu encontrei esse eu queria falar de como é o bolo no Canadá bolo de aniversário né existe bolo bolo mas geralmente aqui em Edmonton eles compram um bolo sorvete eu não sei se eu já falei disso se esse vídeo já foi feito não sei mas aí eu estava tirando um feijão na geladeira encontrei esse bolo que foi no aniversário do meu marido de hoje é dia 22 de agosto o aniversário dele foi dia 2 de agosto então está na geladeira no freezer né não tem problema porque isso aqui não é isso aqui é um sorvete o bolo aqui é bolo sorvete tá vendo então é assim não dá para fazer isso no Brasil se eu falei isso em algum vídeo desculpa repetir não dá para fazer um bolo desse no Brasil porque não vai aguentar ele não aguenta muito tempo fora da geladeira assim dá para fazer e você colocar só na mesa depois na hora das parabéns né mas ele é muito perfeito aqui é uma camada de eles pegaram é só a sobrinha dele que comprou para ele é assim não sei não sei se foi ela que foi lá comprar mas foi a tia que mandou ou enfim mas não importa que não importa que foi não importa que foi a família dele que comprou para ele de surpresa obrigada people thanks may god bless and protect you all que deus abaste e proteja vocês todos então aquele aqui essa parte aqui é morango acho que bater o morango no liquidificador é a única parte que vira realmente uma partícula de gelo mas isso aqui não é sorvete de água é sorvete de leite mesmo vou provar mas aí hoje mesmo tava minha barriga não tá tá doendo por causa do leite eu tenho intolerância lá a lactose de vez em quando dá de vez em quando não dá porque a minha intolerância fraquinha mas vamos lá e continua com o mesmo gosto porque estava no freezer né as coisas aqui a gente guarda muito no freezer e isso aqui eu me esqueci o que é e aí é só um pedacinho de chocolate não sei e aí só queria mostrar essa coisa que eu achei interessante aí eu tenho uma com a confeitaria uma coisa especificinha de monton que fazer eu não vou falar o nome porque senão eu vou falar é porque a propaganda de graça né mas é derry queen derry é laticínios queen é rainha então rainha dos laticínios ela faz produto de leite como sorvete na verdade ela faz produto sorvete né que eu saiba e agora eles também estão vendendo pastel pastel sem hambúrguer que então é isso que eu queria mostrar para vocês que é interessante ok obrigada por ter assistido um beijo fiquemos com deus e fica aí a dica para as confeiteiras que quiserem imitar o canal assim os países do exterior mas sabendo o que é é muito trabalho para você manter gelado a tem também aí no brasil uma eu me esqueci é um bolo que ele já vem dentro ele fica guardado no freezer mas é uma tortinha de nada e é só de de sorvete e esqueci o nome agora o que me fez eu acho obrigada por ter assistido um beijo fiquemos com deus